Saúde! Saúde! Prazer! Prazer! Fala galera, eu sou o Nené Neto do Baixa Gastronomia, começando mais uma expedição com buca. Hoje nesse lugar maravilhoso, um templo da boemia, Cantina do Lucas, o único restaurante de Minas Gerais tombado pelo patrimônio cultural. Eu estou aqui com Mourão, gerente da casa há 30 anos, e com Rafael Rocha, um dos jornalistas que eu mais gosto, tem um belo texto. E por falar nisso, Mourão, aqui é um reduto de jornalistas intelectuais, escritores. Aqui eu conheci desde o Saramago, o Clube da Esquina, o pessoal que vem de fora, conheci o Fernando Montenegro, Paulo Otrano, todo mundo que vinha de Belo Horizonte tinha que passar por aqui. E que prato que o senhor indica, Gui? O cardápio é variadíssimo, mas, por exemplo, eu indico o Parmijana, que é um carro chefe, um clássico, né? E tem o filé para o Olímpio, que é uma homenagem ao garçom que trabalhou conosco, 40 anos aqui, que era uma referência, era um símbolo da cantina do Lucas. Inclusive o Rafa pediu o filé Olímpio, que está chegando ali. Essa técnica dele com a colher, hein, Nené? Isso aí é uma coisa, é um malabarismo. Serviço à francesa, a técnica das duas colheres em uma mão só, e jamais, quase nunca deixa um grão de arroz cair, né, cara? Impressionante. Obrigado. E, Mourão, eu acho que esse serviço é um serviço que a gente quase não vê mais, né? Com certeza. Aqui no centro de Belo Horizonte, talvez seja o único restaurante da La Carte, que tem esse serviço. E faz parte de um... É todo, né, Rafa? É todo um teatro, né? É legal, obrigado. É legal você ser servido, assim, por um garçom, velha guarda, um garçom cheio de técnica, né? Com gravata. A gente parece que está no túnel do tempo, assim, né, cara? E falando isso elogiosamente, isso para mim é maravilhoso. É um respeito com o cliente, né? É uma etiqueta para atender o cliente com a melhor qualidade, que é a tradição da Cantina do Lucas. E você acha, Mourão, que esse lance do La Carte, ele une as pessoas? Num momento, assim, o mundo cada vez mais individualista, compartilhar, brigar, compartilhar a comida? Com certeza, porque é o seguinte, o... Você senta no La Carte, você tem que sentar, esperar fazer a comida, você faz um pedido, tem que ser feita a comida, né? Não é um caso do céu do céu, você entra na fila, já põe o prato e já vai para cada um do seu lado, né? Aqui é um lugar de muita tradição e de muita história. Conta um dos momentos mais icônicos da história do Maleta, que é cheio de momentos importantes, foi na época da ditadura. Conta para a gente essa presença da Cantina do Lucas nesse momento da ditadura. Na mesma ditadura, como foi proibido os sindicatos, foi proibido, né? As reuniões acabaram com os partidos políticos. Quer dizer, o único local livre que o pessoal se encontrava para discutir política, né? Era nos bares, né? Então esse era um reduto onde as pessoas se sentiam em casa. E aqui, como que não assistiam esse Olímpico, que era um cara que era do Partidão... Inclusive, o Prato homenageia o seu Olímpico, garçom clássico da casa, né? Ele tinha o hábito de proteger as pessoas, porque ele trabalhou a vida toda em cassino, porque ele conhecia todo mundo, o pessoal da repressão, conhecia todo mundo, e tinha até um código que ele usava que quando chegava alguém da repressão aqui à noite ele saia resmungando as mesas. Hoje não temos filé cubana. Tem um Prato que nós tínhamos na casa, que era para as pessoas entenderem que ele devia parar de falar por isso. Era um código? Era um código. Seu Olímpico, garçom da casa durante 40 anos, um garçom muito querido por todos, né? Famoso, muito homenageado, inclusive nesse prato que a gente está comendo com filé, molho da casa, arroz com açafrão, batata palha, caseira e brócolis. O seu Olímpico entrou para o Guinness Book, né, Mourão? Na época foi cruzado o garçom mais, teve mais tempo que trabalhava com o Guinness na profissão. Rafa, você se considera um boêmio? Estou treinando, né, Nel? Digamos que eu estou treinando. Você acha que a casa do Lucas é uma representação perfeita da boemia? Acho que a Cantina do Lucas é um ponto de convergência em Belo Horizonte até hoje, que ela é um ícone da tradição, e mesmo hoje, nos anos 2020, seja nos anos 2010, nos anos 2015, e ela vai continuar sendo, né, Mourão? Você vê que a Maleta foi um lugar que se renovou e a Cantina do Lucas continua, é um lugar de permanência, não é isso? Com certeza. E aqui nós temos cliente que vem, ah, há 10 anos que eu não vim aqui, entendeu? E o maior prazer pra eles é ver o cliente chegar e falar assim, nossa, há tantos anos que eu não vim aqui e a comida continua a mesma, né? Porque isso é o maior elogio que nós temos, né? Melhor do que qualquer prêmio, né? O poder da comida, qual que seria o termo? O poder da memória que a comida te traz, né? Você vinha aqui e comeu o mesmo parmigiano que você comeu 40 anos atrás. Aquilo te leva para um momento bom da sua vida. A comida tem esse poder, né? Exatamente. E Belo Horizonte é uma cidade de sorte, né, Nenel? Que é uma cidade que tem um lugar como a Cantina do Lucas, é uma cidade de sorte. Muito. Eu acho que esse lugar aqui é muito especial, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Um brinde à Cantina do Lucas. Vamos brindar de novo? Viva a Cantina do Lucas. Que venham mais 60 anos. Isso. Obrigado, Mourão, Rafa. Agora é partir para a Comilança, porque nem só de papo vive o homem e de cerveja. Vamos comer. Beca dentro da região. Eu soube que você tenhaATHER no rato. T. Cri. Tracer. Música Tchau, tchau.